O julgamento, a parte morfológica, funcional dos animais, é fundamental também no processo. Eu fui muito feliz nessa pista de julgamento. Eu julguei vários turos aqui que tiveram sucesso. Na verdade, virou uma festa. E a exposição durava dez dias, vinha muita gente de fora. E depois a presença dos presidentes, porque virou tradição. Transcrição e Legendas Pedro Negri A primeira exposição dos e-books que se teve, que ocorreu, foi em 1906, na Fazenda Cassu. Por iniciativa particular do grande criador José Caetano Borges, que estava se destacando naquele cenário. E com o apoio de Joaquim Machado Borges, um grupo menor de galo. Então foi uma exposição que para os padrões da época foi excepcional, mas particular e dentro de uma fazenda. O José Caetano era um grande criador, um homem de uma visão extraordinária, entendeu? E eu acho que foi quem dinamizou esse primeiro movimento do Zebu. Eu acho que ele foi um dos principais responsáveis. Depois nós tivemos a primeira exposição mineira, estadual, em Belo Horizonte. E aí, isso em 1908. E aí selecionou um gado, foi feito apenas uma, vamos dizer, um protótipo de exposição em Uberaba, só para escolher o gado que iria para Belo Horizonte, dos principais criadores daquela época. E em Belo Horizonte, esse gado foi recusado. Eles não queriam expor o Zebu. Não, nós não vamos aceitar esses animais estranhos aqui. Foi necessário uma interferência de políticos, de influentes naquela época, como Fidelis Reis, para que se liberasse essa entrada de animais de Uberaba. Aí depois nós temos a aclamada exposição de 1911. Essa, sim, foi um grande feito. Foi o maior evento que o Triângulo Mineiro havia realizado desde as suas origens. O meu avô teve o pavilhão dele, o Zé Caetano teve o pavilhão dele, o Manuel Borges teve o pavilhão dele, o José Machado Borges teve o pavilhão dele. Acho que o seu Teófilo Rodrigues da Cunha também, acho que teve o dele, e assim por diante. Então, o que aconteceu? Pegou. Eles perceberam que a reunião desse pessoal trazia negócios. Se nós olharmos para essa exposição, a gente percebe a vontade dos triangulinos, dos uberabensis em especial, de apresentar esse gado em alto estilo. Então, foi a primeira grande exposição e o que a gente vê como resultado, a publicação de um catálogo maravilhoso, mostra o que estava se querendo naquela época. Depois nós tivemos uma outra exposição, que não teve uma pompa como essa, mas teve uma aqui em especial, de 1918, e uma em 1922, que chamou muita atenção, não por ser pela exposição local, mas porque ela estava preparando gado para levar para a exposição universal do Rio de Janeiro. E aí ocorre um feito muito interessante, que um dos animais expostos, de um criador fluminense, um português que vivia no Rio de Janeiro, João de Abreu Júnior, um animal chamado pavilhão, as provas eram por peso, não é o tipo de prova que a gente imagina hoje, mas foi a primeira vez na história que um animal rompeu a barreira dos mil quilos. E aí um animal chamado pavilhão, do João de Abreu, conseguiu fazer esse feito, e isso foi um... chamou a atenção da imprensa, foi capa de revista, fez música para o touro pavilhão, isso chamou a atenção, e isso já mostrava que o Zebu era diferenciado. E aí nós tivemos também outras exposições aqui em Uberaba. Em 1934, houve uma exposição realizada de frente à Santa Casa da Misericórdia, que era um hospital ali no bairro Abadi, ainda existe o prédio lá, e foi promovida pelo governo municipal. e nesse mesmo ano se fundou a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Logo em seguida, no ano de 1935, foi construído o primeiro parque de exposições de Uberaba, na rua São Sebastião. Aí a gente inaugura a fase das Exposebus, em quando em 1941, há exato 80 anos, no ano de 2021, se inaugurou o Parque Fernando Costa. E aí todas as exposições passarão a correr dentro do Parque Fernando Costa. A CIDADE NO BRASIL Na verdade, virou uma festa. E a exposição durava 10 dias, vinha muita gente de fora, não só gente ligada ao Zebul, pessoal, muita gente do Nordeste, de Goiás, do interior, e depois começou a vir do exterior, no Paraguai, porque muito gado do Zebul foi para o Paraguai, para o México. Então, vinham não só criadores do Brasil, como estrangeiros. A minha vida é Zebul. Começou de menino, vindo ao Parque Fernando Costa, ao Parque de Exposições, para assistir julgamentos, a fanfarra do Colégio Diocesano, aquilo mexia com o emocional de um menino de 10 anos. isso reforçou esse caráter festivo das exposições. E depois a presença dos presidentes, porque virou tradição, desde o tempo do Getúlio, a presença do presidente aqui. Tem até uma história muito, que eles contam, que aconteceu na fazenda do Mário Franco. O Getúlio tinha um jantar famoso na casa do presidente da WCZ, da Sociedade Rural, e uma visita e um almoço na fazenda do Mário Franco. E o peão, que estava desfilando com o Guzerá, para o Getúlio ver, de repente, ele parece que ficou nervoso, agitado, com aquela quantidade de gente. e o Gregório, que era o guarda-costas do Getúlio, ficou incomodado e chegou a pegar um revólver para matar o boi. Mas, enfim, o peão conseguiu, porque era um boi que valia muito, valia mais do que muita joia. Então, essa é uma das histórias que se contam dessas visitas. 100 anos, grosada, 50 anos, testemunha ocular. Considerando que eu já assisti os desfiles, ainda com 20 anos de idade, aí eu tinha 20. Eu já estava militando no rádio, transmitindo, a gente já tinha o hábito de transmitir daqui os shows, subir no palco. o milionário Zé Rico, aquilo era a empolgação de um jovem menino, envolvendo-se com o Zebu. As exposições foram evoluindo, elas foram agregando outros critérios, a questão de pesos mínimos, a questão de funcionalidade reprodutiva exigida das fêmeas. agora nós já exigimos, já inserimos ultrassonografia de carcaça, para o ultrassom, e outros critérios. Agora, a partir de agora em diante, na Exposebu, nós vamos conciliar a pista e a avaliação genética, um processo crescente. Então, sim, embora o conjunto de informações seja mais elaborado hoje, eu acho que desde os primeiros movimentos, ela teve essa importância de ser um referencial para os criadores. E é sinal que o Zebu é uma coisa viva, que ele está em constante evolução, em constante modificação. Quem não modifica, quem não evolui, termina, acaba. O papel da BCZ é importantíssimo, porque ela é responsável para registrar o gado Zebu, dar uma classificação para o gado Zebu e fazer com que essa espécie chamada Zebu se perpetue. Daí os planos de melhoramento que ela tem, de desenvolvimento e assim por diante. Eu fui muito feliz nessa pista de julgamento. Eu julguei vários touros aqui que tiveram sucesso. Então, eu fui feliz. Eu julguei os bois, chave da raça. Eu tive a oportunidade para a satisfação e gredevo a Deus que me encaminhou esses bois para a minha pista. Tanto o Nelore, como o Gir, como o Guzerá, tudo. E esses bois foram fundamentais na minha vida. Você vê, eu dei grande caminhão para o Chumac a primeira vez, pulo o dia a primeira vez, você entendeu, eu vou fazer o Venda para o Inca e nos Gir vários touros também da raça. O Imperador, que é um boi lá do Alberto Pereira Nunes de Goiânia, que era touro de destaque, touro que todo mundo queria. Então, eu fui feliz. Os trabalhos de julgamento nas pistas, eles são, na verdade, como aulas, digamos assim, para os criadores com os referenciais de um potencial máximo que cada raça pode atingir. Então, o que sai das pistas de julgamento é uma, para as pessoas, técnicos, criadores que estão acompanhando aquilo, é um modelo que você pode perseguir no seu projeto de seleção. E essa seleção, esse trabalho de julgamento, ele só faz sentido se você priorizar a funcionalidade dos animais no critério que você está adotando. A raça tem que ser funcional para se adaptar a diferentes condições. Então, ela é, assim, um elemento tão válido quanto a genotipagem, quanto as ovulações genéticas, porque ela complementa o processo. Várias raças entravam no Brasil, raças que não vigoraram, como Isar, Missori, que não pegou, vamos dizer assim. Em 1938, é que o governo brasileiro oficializa o registro genealógico das raças zebuínas. E a gente pode separar daí pra frente a seleção do zebu e a importância dele basicamente, de uma forma até arbitrária, mas em quatro fases. Então, realmente, nós tivemos épocas de animais enormes, épocas de animais bem menores, e hoje nós encontramos um modelo que a gente acredita ser ideal pro Brasil e pro mundo, que é um modelo eficiente. Nós pegamos o mesmo animal que veio e através de seleção e melhoramento genético através de gerações, trabalhou esse animal e fez ele extremamente funcional. E não é o final. Na realidade, nós estamos num processo de construção. Nós temos um caminho ainda a ser traçado e com certeza daqui a alguns anos, daqui a vários, vários anos, nós teremos um animal mais produtivo. um animal que perseguimo a ter Dlatego